Essa foto me deixa triste. Essa foto é exatamente da noite em que meu pai foi preso. Só que esse aqui não parece com o meu pai. Quando olhamos nos olhos dele, não é o meu pai. Mas é o meu pai. Eu nunca vi ele parecer tão perverso. Parece até que ele não tem alma. Muito diferente. Muito diferente. Parece um monstro assustador. Eu não gosto dessa foto. Não mesmo. Isso me lembra do que ele fez. Que ele matou uma pessoa. E olha, ele não parece com meu pai. Fawn nunca pensou que seu pai se tornaria um assassino. Mas havia sinais. O meu pai foi... Um bom pai. Ele fazia de tudo para botar a comida na mesa. Trabalhava todo dia. Ele fazia as coisas com a gente. Mas é que ele tinha muitos problemas. Problemas de gerenciamento de raiva. Ele mudava num instante. Se a gente fizesse alguma coisa errada, meu pai ficava furioso e aí explodia. A gente ficava em apuros. Às vezes ele corria na nossa direção, para as cabeças. Como assim? A gente levava um soco na cabeça. Quando ele fazia isso, doía muito. Bom, fazia a gente chorar. Às vezes, às vezes, ele batia na gente só com a mão mesmo. Mas outras vezes, a situação piorava e ele usava o cinto. Quantas vezes eu tenho que te falar? Teve uma vez que foi porque a gente não guardou as bicicletas. Estava começando a chover e eles tinham comprado bicicletas novas. Então, a gente levou uma surra. Você vai aprender o valor das coisas. E a minha mãe acabou brigando com o meu pai. Já sei. Isso só deixou ele mais furioso. Meu pai deu um soco nela e isso deslocou parte da vértebra do pescoço dela. Não demorava meia hora ou 20 minutos, ele vinha pedindo desculpas, que não era a intenção dele. A minha mãe nos defendeu muito. Muito. Mais vezes do que deveria, eu acho. Era difícil entender que o meu pai fazia essas coisas e depois se arrependia. A gente não entendia por que ele iria, sei lá, machucar a mulher que supostamente amava e depois voltar, pedir desculpas e continuar fazendo isso várias e várias vezes. Até que a minha mãe não aguentou mais e foi embora. Eu tinha uns 12 ou 13 anos quando os meus pais se divorciaram. Meu pai sofreu muito. Ele bebia muito mais. Ele chorava. Ficava mais irritado mais rápido. Por isso, eu e a minha irmã ficamos com a minha mãe. Ficava mais rápido. Ficava mais rápido. Ficava mais rápido.